Música Hello Dolly, musical da Broadway com Miguel Falabella e Marília Pera Estamos aqui no Que Delícia Show para conferir essa maravilha que vai ser hoje Fernando Resch, Perla Rose e Eduardo Guevara vão bombar hoje aqui na porta Mostrando para você o que tem de melhor Nossa queridíssima Marília Pera e maravilhoso Miguel Falabella Fica com a gente Débora Olivieri hoje, essa grande atriz que acabou de fazer uma peça chamada Rosa Maravilhosa, muito sucesso Ao meu lado, hoje aqui no Hello Dolly na estreia Débora, o que você espera desse espetáculo que você vai ver agora? Ah, é um clássico, né? E eu não tive a oportunidade de ver A Bibi Ferreira, né? A Bibi Ferreira, não tive E eu acho que nas mãos de Marília Pera e Miguel Falabella Estão em excelentes mãos Não tenho a menor dúvida O fato de não ter visto com a Bibi Temos alguém à sua altura que não vai comprometer em hipótese alguma E mesmo porque eu andei lendo que era um sonho tanto dela quanto do Miguel Então é incrível, né? Um sonho sendo realizado nessa categoria só pode ser bom Então estamos aqui pra conferir Débora, me fala o que você está planejando pra fazer agora? Bom, eu estou nesse momento, eu estou em Guerra dos Sexos Faço uma Semiramis, uma Carola Católica Contraponto da Rosa, uma Judia Mas os artistas são assim, fazem tudo Que ótimo, que ótimo E eu estou fazendo os festivais de teatro com a Rosa Estive de Curitiba, de Porto Alegre E essa semana eu vou estar no Festival de Vitória Então eu vou seguindo a carreira de Rosa Fazendo cinema também Fiz um filme com o Tomás Portela Não me lembro o nome, meu Deus É que é tanto texto, tanta coisa Meu Deus, não tem importância Você não tem importância, você está fazendo cinema Não, não, Isolados É porque eu fiz o Isolados do Tomás Portela Vou filmar agora um longa com o Júlio Bressani E também filmei com... Também filmei... Eu faço a Mãe Adotiva do Lázaro Ramos É muito nome, muito nome Muitas personagens, muitas mulheres Muitas... Numa Débora só Pois é, graças a Deus os personagens estão correndo atrás de mim É tudo que eu quero, que venham mais Então vida longa as suas personagens Vida longa na carreira Boa sorte Obrigada, tudo de bom Pela Holtz, que delícia show Pela Holtz, que delícia show